Lúcia Maria Werner Viana Lins, ou simplesmente Lucinha Lins, nasceu no Rio de Janeiro, em 9 de março de 1953. Atriz, cantora, compositora e apresentadora brasileira, iniciou a carreira artística na década de 1970, atuando em diversos comerciais e musicais, tendo se destacado posteriormente na televisão e no cenário musical brasileiro, ganhando diversos prêmios. Entre 1971 e 1982, foi casada com o cantor Iva Lins. Do casamento nasceram João Lins e Cláudio Lins, além de adotarem juntos Luciana Lins. Em 1983 se casou com o ator e cantor Cláudio Tovar, com quem tem uma filha, Beatriz Tovar. Lucinha Lins está realizada, aos 70 anos, e com 50 de profissão, continua casada com Cláudio Tovar. Cláudio Tovar. Saia confidence. Todo哈哈 convenience. E associação. Olha Nationra. Consciação. Aceite é um movimento file.